E olha, você sabe quanto custa o combate à dengue? Pois é, tem município aqui da região noroeste gastando muito dinheiro para conseguir eliminar os focos do mosquito transmissor da doença. Guararapes, cidade que enfrentou uma epidemia de dengue no ano passado, mantém as ações intensificadas, principalmente nesse período de chuvas. Combater a dengue é um desafio comum em várias partes do Brasil e os gastos para acabar com o mosquito transmissor da doença são grandes. Guararapes que o diga, no ano passado a cidade passou por uma epidemia de dengue com mais de 2.500 casos confirmados, além de seis mortes. A Secretaria de Saúde do município teve que investir pesado no controle e na prevenção. Nós tivemos que contratar equipe emergencial, de agentes comunitários da saúde e agentes controladores de vetores. Nesse tudo acabou tendo um gasto mais ou menos de quanto? Olha, mais de meio milhão. E por mês, Guararapes continua gastando em torno de 80 mil reais com as ações de prevenção. Acompanhando os trabalhos das equipes de saúde, encontramos duas mulheres de histórias semelhantes. Além de residirem em Guararapes, a aposentada Alzira e a diarista Andréia têm mais coisas em comum. Ambas já tiveram casos de dengue na família e fazem de tudo para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Os vasos normalmente não têm pratinhos, a gente não deixa, ou quando deixa põe areia e fica verificando constantemente. Minha mãe tem algumas plantas também que aparam água nas folhas, a gente costuma virar, é o que a gente cuida. Não deixo água na vasilha de jeito nenhum, sabe? Porque a gente vê a dengue que deu, quanta gente não morreu, né? Mas nem todo mundo segue os bons exemplos. De acordo com esta agente de vigilância, apesar das inúmeras recomendações, a população ainda comete muitos erros. Por incrível que pareça, ainda é aquele pratinho lá embaixo da planta, que vai molhar a planta e vai molhar a toalha da mesa, então conserva o pratinho lá embaixo. Isso é um dos erros mais comuns. A mudinha de planta que a vizinha trouxe, que a mamãe trouxe, ainda está lá dentro da aguinha porque não deu tempo de plantar hoje. Os ralos que a população insiste em não telar, porque fala assim, se eu pôr a tela, vai parar a sujeira ali? Não, tem que estar todos telados, protegidos para não ter problema. Guararapes não é a única cidade do interior paulista pagando alto para controlar a dengue. Aqui em Mirigui, por exemplo, o desafio é grande e a conta é bem simples, viu? Quanto mais gente deixa de reservar os 10 minutinhos do dia para eliminar os focos do mosquito, mais o município precisa desembolsar para combater a doença. Com a epidemia de dengue no ano passado, que contabilizou 4.600 casos da doença e 6 mortes na cidade, foram gastos mais de 87 mil reais com as atividades de controle e ações educativas. Norteamos de 200 a 400 metros, onde os agentes de combate à endemia vão até essas casas, onde eles usam larvicida para controlar a fase matura do mosquito Aedes aegypti e orientam o morador para evitar todo e qualquer tipo de criador potencial. E o trabalho não deve parar. Nos 11 primeiros dias deste ano, já foram registrados quase 30 casos de dengue em Mirigui. A preocupação é grande, já que em outras regiões do país, o Aedes aegypti tem transmitido outras doenças, como chikungunya e zika vírus. Se você reduzir o número da infestação dele, nós vamos controlar a doença também. Então não é difícil, mas é preciso do engajamento de nós todos, numa ação de cidadania para controlar a dengue no nosso estado e no nosso país.